Fala aí galerinha do canal, tudo bom? Estamos com a picape 147 1987 Tudo modificada, bonita, restaurada Rodas Cruz de Malta O pneu deve ser tão macio que não Deve pegar nem buraco isso aqui Motorzinho zerado Carro zero Placa da loja Top Top de linha Fiat Top de linha Veio aqui pra colocar um somzinho nele Também é do módulo que a gente vai colocar nele Da Corses Vamos colocar esse Positron Também, ó CD Vai ser aqui no Porta-luvas Aqui, ó O dono dele tá tendo mais ideias Madeira inteirinha aqui, ó Tem os módulos Alto-falante Tudo Carro zero Maçaneta, ó Carro pega de primeira É, não pegou Fala aí, galera Ficou pronto aqui, ó Tchau, tchau Galerinha, então é isso, estamos juntos